Hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na onda me chama de meu bem Comprei um lança pra vaporar com ela, em cima da minha loja e do lado eu taco nela Comprei um lança pra vaporar com ela, em cima da minha loja e do lado eu taco nela Comprei um lança pra vaporar com ela, em cima da minha loja e do lado eu taco nela Comprei um lança pra vaporar com ela, em cima da minha loja e do lado eu taco nela Comprei um movimento se eu voto em baixo, voto em cima, voto em perto Quero um amor contigo, sou um odor de base Porque a minha R hoje tá descansando Hoje eu vou te buscar Porque a minha maconha junto com a seda Só tá te esperando Eu vou na gaiola pra te dar um cheiro E depois eu vou te levar pra minha treta Você já sabe, a matéria é certa Então eu vou embora antes que ele queira Então eu vou foder, quero enfrentar Mata pra foder, quero enfrentar Então eu vou foder, quero enfrentar Mata pra foder, quero enfrentar Eu não vou przesquisito e tem que receber Mata pra foder, quero èmain o meu cheiro Mata pra foder, quero enfrentar Mata pra foder, quero MKR Mata pra foder,��te ass credits Mata pra foder Mata pra foder, quero enfrentar